Olá, amigos do Professor Barone, meu nome é Jean Toseto, eu sou escritor e editor de livros pela Suno Research e apresentador da série Filosofando aqui no canal do Professor Barone. A propósito, eu já peço para você se inscrever no canal do Professor Barone e se você gostar desse vídeo, deixe o seu comentário, deixe o seu like ou o seu dislike, porque assim você ajuda a gente demais. Nesta ocasião, eu quero conversar com você sobre cinco formas de fazer dinheiro e é preciso entender a diferença entre fazer dinheiro e ganhar dinheiro. Por exemplo, você pode ganhar dinheiro na forma de uma herança. Quando você recebe uma herança, você está ganhando dinheiro, mas para fazer dinheiro, você precisa trabalhar, empreender, investir, especular ou apostar. E nós vamos tratar desse assunto sobre a ótica dos vícios e das virtudes, que é uma forma como os filósofos estoicos enxergam o mundo. A forma mais elementar para fazer dinheiro que muita gente utiliza dessa forma é pelo trabalho. Quando as pessoas trabalham para uma empresa ou para uma repartição pública ou para um pequeno negócio, elas estão entregando suas horas em troca de um salário, por exemplo. Então, essa é uma forma muito comum de fazer dinheiro e é preciso desenvolver virtudes para o trabalho e evitar os vícios. O que seria uma virtude para o trabalho? A lealdade com o chefe, a lealdade com o patrão, por exemplo, é uma virtude. Você se desenvolver para desempenhar o seu trabalho, fazer um treinamento, se especializar, aprender técnicas para conversar com as pessoas, fazer um bom atendimento. Tudo isso aproxima você das virtudes necessárias para o trabalho. Você pode ter vícios no trabalho? Pode sim. Quando, por exemplo, você recebe orientação para usar equipamentos de segurança, por exemplo, mas aquilo pesa na sua cabeça, pesa no seu corpo e você acha que se desempenha melhor o seu trabalho sem esses equipamentos, você se coloca em risco e coloca a empresa onde você trabalha em risco. Você está assumindo um comportamento vicioso que você deve evitar. Você pode questionar se o trabalho é a forma mais eficaz de fazer dinheiro e provavelmente não será, porque você pode ficar vários anos recebendo um salário e isso não fará você acumular um grande patrimônio por si só. Mas é uma forma digna de você sobreviver e tem pessoas que passam a vida trabalhando e sustentando as próprias famílias e isso está mais relacionado com as virtudes do que com os vícios. O que potencialmente faz as pessoas enriquecerem é assumir o risco do empreendimento quando elas passam a empreender e você pode encarar o empreendedorismo sobre a ótica dos vícios e das virtudes. Por exemplo, você vai ganhar dinheiro oferecendo um produto de quinta categoria para o consumidor, você está se aproximando dos vícios. Você vai oferecer um produto, um serviço de altíssima categoria, mesmo que isso reduza a sua margem de lucro? Essa talvez seja uma grande virtude que você possa assumir, fazer um bom serviço para o próximo. Será que é válido você diminuir a qualidade de um produto para aumentar a sua margem de lucro? Essa é uma questão que a gente não precisa responder agora, mas é uma questão moral e ética que é relacionada com o empreendedorismo. E você tem que buscar as virtudes para você ter uma longa carreira. Quem constrói a sua fortuna baseada em vícios, de repente não vai ser feliz com isso. Por que? Para os filósofos estoicos, a vida plena, a vida feliz, a vida tranquila, ela é baseada no cultivo das virtudes, refutando os vícios. Depois de empreender, investir é provavelmente a segunda melhor forma de fazer dinheiro, mesmo que pensando no longo prazo. Porque muitas pessoas que trabalham num serviço comum conseguem fazer fortunas usando a poupança bem investida na bolsa de valores, por exemplo. Quando as pessoas compram ativos geradores de renda passiva, como ações de empresas que pagam dividendos, cotas de fundos imobiliários, cotas de fiagros e assim por diante. Elas estão empregando a sua força de trabalho na aquisição de um bem que é mais próximo da virtude do que do vício. Como você pode ficar viciado em investir e isso vai fazer mal para você? Quando você, além da poupança natural que você consegue fazer a partir do seu trabalho ou do seu empreendimento, você começa a tirar o dinheiro de coisas fundamentais como saúde, educação e mantimento da casa, para você poder aumentar os seus aportes no investimento. Isso passa a ser um vício e não uma virtude. Se você sabe que é difícil ganhar dinheiro com trabalho ou mesmo com empreendimento, é um dinheiro suado, ao investir você deve valorizar as pessoas que vão cuidar do seu dinheiro, as pessoas que vão gerir esses ativos que geram renda passiva, também devem ser pessoas virtuosas. Se você desconfiar que essas pessoas são reféns de vícios, não é uma boa opção você alocar o dinheiro com elas. Investir em bolsa de valores exige que o investidor estude e que ele faça análises aprofundadas. E no meu entendimento, isso aproxima mais as pessoas das virtudes do que dos vícios, porque se você precisa ler um livro para aprender, por exemplo, você está com um comportamento virtuoso. E quando você descobre que para analisar uma empresa, um fundo imobiliário, você não deve ficar restrito aos números, mas a postura dos gestores e dos executivos e dos empregados dessas empresas, você percebe que a filosofia pode ser útil também nesse sentido para você aproximar o seu dinheiro das coisas virtuosas e não das coisas viciosas. Especular também é uma forma de fazer dinheiro e você pode especular inclusive em bolsa de valores, porque para especular você tem a expectativa de vender algo por um preço maior do que o preço que você pagou por aquilo. Então se você compra uma ação com a expectativa de vendê-la com lucro no futuro, isso de certo modo deixa de ser apenas um investimento e passa a ser uma especulação. Existe virtude nisso sim, porque para ser um bom especulador você precisa estudar bastante, você precisa acompanhar o mercado e antecipar os passos futuros. Porém, quando você não estuda uma ação, mas mesmo assim você compra ela, porque todo mundo está comprando, existe um movimento de manada em torno disso, a expectativa para ganhar dinheiro fácil é grande. Então isso deixa de ser uma virtude e passa a ser um vício, e o vício associado ao alto risco de você perder dinheiro. Você pode especular com ações, você pode especular com objetos, por exemplo, tem pessoas que compram relógios de luxo na expectativa de que eles vão valorizar no futuro, e é preciso entender do mercado de relógios de luxo. Você pode especular com imóveis, por exemplo, quando você estuda o plano diretor da sua cidade, e você fica sabendo que vão fazer um viaduto em determinado ponto da estrada, que vai abrir um novo vetor de crescimento para a cidade, você se antecipa e compra uma área naquela região, porque você sabe que ela vai valorizar num prazo de 4 a 5 anos, então você estudou, você ficou atento, isso é uma virtude. Especular com imóveis pode ser um vício quando você precisa se associar com agentes políticos, que vão determinar mudanças das leis do município para favorecer você. Então, de repente, isso deixa de ser uma virtude e passa a ser um vício, porque você não está preocupado com o ordenamento da cidade como um todo, mas apenas em ganhar dinheiro ou fazer dinheiro dessa forma. E, finalmente, apostar é a quinta forma de fazer dinheiro e a que mais se aproxima do contexto de ganhar dinheiro, porque existe a tentação, a ilusão do dinheiro fácil nas apostas. E é uma forma de fazer dinheiro que a pessoa fica com a impressão de que ela está ganhando dinheiro e, sinceramente, eu não consigo ver muita virtude nisso, não consigo ver onde está o talento da pessoa para apostar, e eu vejo isso mais como um vício do que como uma virtude. É a ilusão de fazer dinheiro fácil que leva as pessoas para a compulsão, a compulsão pelo jogo, seja ele físico, seja ele eletrônico, onde as pessoas têm chances muito reduzidas de ganhar dinheiro, embora elas acreditem que possam resolver a vida delas desse modo. Será que existe uma forma virtuosa de apostar para fazer dinheiro? Talvez, quando essa aposta é direcionada para alguma entidade de assistência social que faz um trabalho relevante para a sociedade, de repente, nesse sentido, você pode destinar uma fração pequena do seu patrimônio, muito pequena mesmo, para as apostas. Fora isso, eu não consigo enxergar virtude. Nesse mundo das apostas, eu peço desculpas para quem gosta de apostar o seu dinheiro. Eu tenho medo disso porque eu tenho medo de não resistir à tentação e virar uma compulsão e eu começar a gastar mais dinheiro do que eu posso nesse sentido. Assim como eu sou contra tirar dinheiro da escola dos filhos para você investir mais em fundos imobiliários, por exemplo, assim como eu sou contra tirar dinheiro de uma boa alimentação para você aportar mais em ações de empresas que pagam dividendos, Assim como eu sou contra tirar dinheiro de uma viagem com a família de vez em quando para você aportar mais em fiagros, eu também sou contra tirar dinheiro das necessidades básicas de uma família para você apostar em cassinos eletrônicos com uma chance altíssima de você perder tudo aquilo que você colocou. Assim, das cinco formas para fazer dinheiro, eu descartaria a forma de apostar. Se você acha que não tem talento para especular porque é preciso ser talentoso para especular, você pode confiar nas três formas restantes de fazer dinheiro de forma digna e honesta e virtuosa, que é trabalhar, empreender e investir. Quer apostar de vez em quando? Faça isso com uma pequena fração do seu orçamento e mesmo assim tome cuidado porque a compulsão ela passa por cima das pessoas feito um trator. E eu não vou ficar em cima do muro nessa questão. A gente precisa tomar lado sim. E eu defendo que o trabalho enriquece, empreender enriquece, investir enriquece. Tudo isso também é arriscado. Mas se você consegue se aproximar das virtudes, você pelo menos estará fazendo uma bela trajetória de vida. No mais, um grande abraço e até a próxima.